Tá sem limite para fazer aquela compra de emergência? Vou te mostrar hoje todo o procedimento para solicitar o limite emergencial no seu cartão-clic do Itaú de forma simples, fácil e rápido. Mas antes de começarmos aqui com esse vídeo, se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem novidades para você aqui no canal Silveira CX. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links de indicação para a abertura de contas mais cartão de crédito, tá bom galera? Então se você tem interesse aí, vai estar alguns links na descrição para você abrir sua conta de forma facilitada com o código de indicação aqui do nosso canal. Lembrando que tem código também do Banco Inter, né? Conta digital mais cartão de crédito e ainda na abertura da conta do Banco Inter com o código de indicação aqui do canal, você ganha R$10,00 de volta na sua conta, tá bom? Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá tem várias pessoas participando e tirando dúvidas a respeito de cartões de crédito, conta digital, aumento de limite e muito mais assuntos que envolvem contas digitais. Então não deixe de participar do nosso grupo. Bom galera, e para poder solicitar o limite extra no cartão clique do Itaú, primeiramente você tem que estar utilizando o seu cartão pelo menos há 90 dias. E outro detalhe muito importante é que as três primeiras faturas tem que ser paga dentro do vencimento certinho e ainda você tem que pagar o valor total da fatura, tá bom? Não pode fazer nenhum tipo de parcelamento na fatura. Bom pessoal, e o procedimento para fazer a solicitação desse limite emergencial ou limite extra, né? Como é chamado, primeiramente você tem que entrar em contato com a central do Banco Itaú, a central de cartões e o telefone vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Primeiramente você vai entrar em contato e vai informar para o atendente que você deseja estar utilizando o limite extra para fazer uma compra emergencial e logo em seguida ele vai te perguntar qual o valor que você quer de limite para poder fazer essa compra. Em seguida o atendente vai perguntar qual o valor emergencial que você está precisando e em quantas parcelas você vai dividir essa compra. Após você informar o valor que você precisa e a quantidade de parcelas, em seguida após avaliação, o seu limite extra vai estar disponível para você utilizar na sua compra emergencial. Bom pessoal, o meu exemplo foi o seguinte, eu utilizei o cartão clique do Itaú, né? Tinha apenas 1.700 de limite no cartão e o limite já estava todo comprometido. Precisei fazer uma compra no valor de 3.700 reais. Aí entrei em contato com a central de cartões do Itaú, informei o limite que eu estava precisando com urgência e informei também a quantidade de parcelas. Foi feito uma análise do meu perfil e logo em seguida a atendente informou que o valor já estava liberado para me fazer minha compra emergencial. E uma dica bem importante galera, para vocês que querem utilizar o limite emergencial do cartão clique. Sempre entre em contato com a central de cartões pela manhã, tá bom? E aí você faz o procedimento porque o limite só é válido para o mesmo dia que você solicitar. Se você deixar para o dia seguinte, não vai estar mais disponível, tá bom? Então fica essa dica aí do canal Segura CX para vocês. E a grande vantagem de estar utilizando o limite extra do Banco Itaú é que você não vai pagar nenhum valor, nenhuma taxa para utilizar esse limite extra. Diferente de muitos outros bancos, né? Que ao liberar esse limite emergencial, acabam te cobrando uma taxa bem elevada, tá? Cada parcela que você pagar aí mensal do limite extra, você vai pagar também uma taxa por estar utilizando esse serviço. Já no Banco Itaú, você não paga nenhuma taxa por esse limite extra. Bom galera, eu tenho certeza que com essas dicas aqui do canal, já vale seu like, tá? Então aproveita aqui abaixo para deixar o like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Agora me conta aqui nos comentários, você já utilizou esse serviço do Banco Itaú? Seu comentário é muito importante para a gente. E lembrando mais uma vez que o link para a abertura de contas aí de vários bancos vai estar aqui na descrição desse vídeo e também o link do grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON